Enfim, depois de 4, 5, 6 anos, seu diploma e a sua graduação. Junto com ele, o mercado de trabalho e a primeira proposta de trabalho, aquela carta proposta que você guarda num quadro. Assinou a carta proposta, sua vida corporativa começou. Porém, você já estagiou, já viveu aquela empresa e já viveu experiências profissionais. Mas lembre-se que há uma grande diferença de quando você era estagiário para o seu primeiro emprego, para o seu primeiro trabalho. Quando você é estagiário, você está aprendendo muita coisa. Existe até uma certa parcimônia da organização em relação a você, porque tem muita coisa do aprendizado, com a escola, com os estudos, para que você consiga se formar. Concluído esse período, vem o primeiro emprego. Com o primeiro emprego, vêm as primeiras cobranças, as metas e a responsabilidade. Como você já está inserido e já conhece um pouco mais esse ambiente, talvez nada muito novo para você. Mas lembre-se que aí entra a palavra meritocracia. E a meritocracia é importante, que quanto maior a sua entrega, melhor o seu comportamento, mais chances de você crescer dentro da empresa em que você está. Boa sorte!